O que é a feira de agro-global? A agro-global é uma feira que nós sentimos sempre muito confortáveis, que é uma feira de demonstração em campo. Gostamos muito desta feira. Este ano, devido ao nosso centenário, vamos ter uma presença acrescida, quer em máquinas expostas, quer nas máquinas também que vão estar no campo. E vamos ter esta série de centenário, que vai dar um impacto, esperamos, um bocado diferente e vai ser marcante para a acumulação. É um dos eventos que nós apostamos também para o nosso centenário. Vai ser uma série para ficar para memória futura. Vamos utilizá-la mais em demonstrações de campo, nas feiras, mas estará também aberta para alguns dos nossos clientes que queiram ficar com alguns números desta edição. O nosso slogan para o centenário é Máquinas para a Vida. Temos notado e continuamos a notar que é uma das características mais valorizadas pelos utilizadores das máquinas Galuxo, é a sua duração. Frequentemente vemos máquinas com 30, 40 e mais anos, em que os utilizadores vêm nos pedir peças e nós temos peças, peças, máquinas, muitas das vezes. Poderia dizer que a Galuxo, nos últimos 50 anos, adiantou-se um bocado em relação às tendências atuais e já é adepta e coletora da economia verde e da sustentabilidade porque realmente conseguimos que as nossas máquinas durem, bastando mudar umas peças e muitas delas mantêm-se praticamente atuais e a desempenharem cabalamente as suas funções. A grande parte da agricultura em Portugal ainda é uma agricultura mais tradicional e nós queremos, dentro desse tipo de maquinaria, apostar cada vez mais na qualidade, em produto mais fiável, com engenharia, com peças melhores, com uma manutenção mais eficaz e queremos também apostar no serviço. Este Training Center vai servir para dar formação técnica e comercial também aos nossos agentes, para que eles próprios consigam explicar melhor os tesouros finais, a adaptação de cada uma das nossas máquinas, para que eles consigam tirar o maior partido das máquinas, escolherem as máquinas que precisam. Estamos a preparar a Galuxo para ser cada vez mais competitiva e atualizada tecnologicamente. Vamos continuar a progredir, fazemos uma aposta muito grande nos mercados externos. Nós, na nossa história, temos máquinas em cerca de 90 países no mundo inteiro. Obviamente, não exportamos regularmente para todos, mas estamos a dar um enfoque especial nos mercados com alguma tecnologia, onde temos algumas parcerias e vamos cada vez mais criar parcerias a nível de desenvolvimento tecnológico. O nosso objetivo principal é entrar nos mercados europeus com mais força e, obviamente, há outros mercados que são operações mais pontuais, onde também estaremos presentes, nomeadamente em África, na América Latina. E, portanto, a exportação é também uma aposta muito grande da Galuxo, que também é uma aposta de futuro. que também é uma aposta muito importante em que a gente conhece a água. Então, vamos começar a ir à da galuxo. Obrigado.